Dica pra perder gordura corporal, tem algumas dicas bem legais, por exemplo, vocês sabiam que a semente de chia consumindo 35 gramas por dia, que dá em torno de umas duas colheres de sopa bem cheia, ela vai ajudar no estímulo da produção de insulina, alô você diabético, tipo 2 né, que precisa ali de maior facilidade de captação de glicose a semente de chia ajuda na secreção de insulina e também reduz a secreção de lipase no seu pâncreas a lipase digera lipídios, lipídios são gorduras, então elas ajudam na redução da gordura corporal ajudando na eliminação via fezes da gordura que você ingere, então fica essa dica, a chia é uma ótima opção tente, se você não tiver queimação no estômago, refluxo, esofagite, incluir pimentas, quanto mais ardida a pimenta mais concentração de capsaicina ela possui, capsaicina é uma substância da pimenta que tem tanto um efeito anti-inflamatório quanto de inibição da absorção da gordura que você fizer a ingestão via alimento então se você comer uma refeição com muita gordura e colocar pimenta, a tendência é que você excrete, elimine via fezes mais gordura por decorrência, se essa pimenta for ardida, não vale ser uma pimenta biquinho, tem que ser uma pimenta já bem forte ela vai ajudar na eliminação de gordura, e você que sente muito apetite, acaba comendo muito mais do que você precisa tem ervas que vão ajudar, primeiro vou colocar um alimento, vocês sabiam que o feijão é um dos alimentos associados a mais da saciedade, vocês sentem essa diferença na prática? Se você come só arroz, mesmo que você coma mais arroz mas em comparação se você come um pouco de arroz e um pouco de feijão, essa combinação de arroz e feijão gera mais mais saciedade do que propriamente só a ingestão do arroz? Então fica essa dica, o feijão que eu falo os eulos vulgares, ele pode ser até encapsulado, também se quiser ingerir o pó do feijão em cápsula ele ajuda demais na sensação de saciedade, além disso espinafre, coloque espinafre no seu dia a dia, tá? é uma ótima opção, também a semente de linhaça, a semente de linhaça, vocês sabiam que duas colheres de sopa de semente de linhaça por dia reduz significativamente a pressão arterial? Você que sofre com pressão alta tem uma série de opções terapêuticas naturais que podem te ajudar, né? Eu acabei de fazer um post, quem não viu depois, veja, de um suco caseiro, suco de beterraba, e olha, pra quem acha que suco de beterraba não é saboroso, prove porque provavelmente você tá falando sem ter provado, ele é sim docinho, gostoso, super confortável de ser ingerido os estudos mostram exatamente com a produção do suco, que é aproximadamente 140, 150 ml a 250 ml por dia de suco de beterraba equivalente mais ou menos a uma beterraba do tamanho de uma maçã, sabe? você consumindo por dia, você vai ter uma elevação na produção de óxido nítrico, que é um vasodilatador pensa assim, ó, pra você entender como é que a bendita beterraba traz uma redução da pressão imagina que você tem uma substância que chama nitrato, esse nitrato, ele vai fazer assim, ó, com as suas artérias vai abri-las mais, e aí o sangue vai precisar de menos pressão pra passar então sua pressão arterial da artéria vai ser menor pra circulação do sangue então a beterraba, ela tem o nitrato que gera a produção do óxido nítrico, que é um vasodilatador dilata o vaso, diferente de substâncias que são vasoconstritivas, que contraem o vaso então imagina uma pessoa com pressão arterial alta, é porque o vaso dela não está tão relaxado ou está obstruído com gordura, não deixando passar o sangue, né? e quando você vasodilata, você facilita e reduz a pressão na artéria pra que o sangue passe de forma mais suave e a nossa querida beterraba tem essa capacidade, olha que maravilha então tem uma série de opções terapêuticas que podem ajudar demais e o fenugreco também, pra quem não conhece, procura fenugreco é uma das ervas que mais promovem saciedade ou pega o funcho mesmo, ou até a erva doce é uma ótima opção pra você consumir 30 minutinhos antes do seu almoço faça esse teste consuma uma xícara de chá de erva doce 30 minutos antes do almoço e uma xícara 30 minutos antes do jantar depois você me fala, se você não sentiu que, se sentiu saciado ou seja, se sentiu satisfeito com menos o prato realmente essas ervas ajudam muito na saciedade às vezes eu me empolgo aqui vou voltar a focar nas perguntas que foram enviadas, tá? queima